É isso mesmo, Cris. E eu volto aqui com a parte holística. Mônica, há símbolos na Merkabah. Você pode falar sobre o significado deles? Então, Merkabah ativa um símbolo básico que é a estrela tetraédrica. Que você imagina duas pirâmides com a base triangular, uma com a ponta para baixo, uma com a ponta para cima. Elas estão interconectadas, formando uma estrela de seis pontas. Esse é um símbolo que você encontra na própria formação do embrião. Quando você vai desenvolvendo as células de duas para quatro, para oito. Quando forma quatro células, você forma uma parte do tetraedro, uma pirâmide. Quando você forma oito células, você forma outra parte do tetraedro. Então, com oito células, o embrião tem o tetraedro. Então, essa é uma forma muito importante na formação da vida. E ela aparece no nosso campo de energia. E bem interessante isso, né? Mas eu vou aprofundar um pouquinho. O Merkabah, ele tem algum poder de cura? Porque você estava falando na questão de consciência e tudo mais. Vamos para o plano físico. Ok, sim. Então, porque tudo é vibração. Na medida que tudo é vibração, se você altera um padrão de vibração, chama um padrão mais elevado, de mais amor, de mais leveza, tranquilidade, você muda a formatação da célula, né? Até foi estudar o doutor Emoto, ele fotografou a água, as moléculas da água, e percebeu que quando você imprime um padrão harmônico, que o Merkabah propicia, né? Porque ele trabalha com amor incondicional, como foi falado, você cria uma mudança na formatação da célula. Então, aquela célula que estaria doente, vibrando em uma formatação desestruturada, começa a se reorganizar e isso altera a saúde física, emocional, mental. Muito interessante, inclusive, porque nosso corpo tem muita água, né? Exatamente. Bem, existe um cinturão de fótons que todos falam. E de qual maneira que ele está ligado? A Merkabah, né? Todo esse sistema. Então, a gente tem o núcleo da nossa galáxia, tem um sol, que a gente chama de sol central, né? Que fica nas Pleiades. E a partir desse sol central, existe uma emissão de partículas de luz, que se chamam fótons, os pacotes de luz. E agora, o que acontece? O nosso sistema solar está se alinhando a esse cinturão de fótons e a esse núcleo, né? Então, o que acontece? Esse cinturão de fótons promove, a partir da emissão dessas partículas de luz, a ativação desses campos energéticos, como o Merkabah, né? Intensifica a velocidade do nosso campo energético. Então, a gente tem mais facilmente a possibilidade de acessar esses campos de luz, né? E aí, vice-versa. Quando você ativa o Merkabah, você mais facilmente se aproveita desse alinhamento de consciência que o cinturão de fótons permite. Bem, você falou sobre os triângulos e pirâmides. Tem algo a ver com o Egito? Porque eu sei que o método, eu sei que você viajou, você tem as suas iniciações fora do país, não é isso? Então, fale pra gente um pouquinho sobre esse trabalho, o método Melchizedek, como entra, né? Para que as pessoas acessem também. Então, lá no Egito, a gente teve uma ligação muito forte com, na verdade, desde a dinastia de Akhenaton, que é a 18ª dinastia, se começou a trabalhar mais amplamente essa metodologia energética, vamos dizer assim, o Merkabah, né? E a gente foi pro Egito num grupo de meditação do método Melchizedek, que é um método que ativa várias estruturas de luz. O Merkabah é uma estrutura de base, né? A gente ativa geometrias sagradas no corpo, através de respiração, através de sons sagrados, onde você vai criando a possibilidade de alterar a consciência. Então, na medida que você vai ativando isso no seu dia a dia, porque é um método que você usa no dia a dia, né? Então, na medida que você vai usando isso no dia a dia, você começa a transformar a sua consciência de medo, de conflito, de tensão, de doença, né? Numa consciência mais elevada. Então, você começa a mudar os padrões do dia a dia, de estado de consciência, começa a se focar melhor nos seus objetivos, conseguir realizar mais rapidamente os seus objetivos, né? Então, é uma metodologia de cura, porque trabalha no nível físico, emocional, mental. E aí a gente foi para o Egito com esse grupo, a gente já tinha trabalhado em outros lugares, né? E a gente foi buscar toda uma meditação, a gente meditou lá na pirâmide de Kelps, né? Na Câmara do Rei, a gente fez meditação em alguns templos, né? A gente até teve uma possibilidade de estar sozinho, só com aquele grupo naquele momento. Difícil, né? E aí a gente foi aprimorando o nosso estado de consciência para poder ir trazendo mais recursos para o estado do Merkabam. E são vários estágios, no caso. Então, como você disse, existem grandes possibilidades de não só trabalhar a questão consencial, plano mental, aqui no nosso físico. Você acredita que hoje os pensamentos, eles estão muito, interferem muito no nosso dia a dia e esse sistema pode ajudar? Sim. A gente, infelizmente, está basicamente com um sistema de medo, de padrão de pensamento de medo, né? Que é muito estimulado e até pelo... Medo, culpa. Medo, culpa, ansiedade, né? E isso é muito estimulado pelos meios de comunicação, infelizmente, ainda. É verdade. Então, o que acontece? Quando você começa a ativar um sistema de energia, de meditação, como esse sistema, entre outros, né? Você começa a possibilitar uma alteração da forma de pensamento. Você começa a sustentar melhor, mais rapidamente, esses pensamentos positivos e se livrar mais facilmente dos pensamentos funcionais. Sim. E me diga uma coisa, de onde vem exatamente a questão Merkabah? Porque você falou sobre a questão da Kabbalah, a questão também aí do Egito, desta integração. Mas existe algum outro sistema? Ele vem de uma outra orbe? Na verdade, é uma estrutura geométrica, como eu estava falando, que vem a partir de vibrações de dimensões superiores, né? De consciência. E hoje a própria física já admite, já estuda, né? Essas dimensões superiores. Então, são formas sagradas que vibram em dimensões superiores que a gente pode acessar aqui na nossa dimensão. Que não existe um local específico, um termo específico. Não. Na questão 2012, o que as pessoas podem obter deste método? É, na verdade, o 2012 é uma busca, é uma proposta de mudança de consciência. E existe uma série de mudanças concretas que estão acontecendo, né? De campo eletromagnético do planeta, né? Está havendo uma diminuição do campo eletromagnético. Isso interfere no nosso estado de consciência. Então, quanto mais a gente tiver essa disciplina que foi falado para se manter alinhado, se manter em equilíbrio, menos a gente fica à mercê das mudanças catastróficas, vamos dizer assim, das questões. Existirão? Então, isso já está existindo, desequilíbrios no planeta, gerados por uma série de condições que o próprio homem criou e por mudanças mesmo sísmicas que acontecem de tempos em tempos, né? Agora, o que vai acontecer se vai acabar o planeta, essa não é a minha crença, né? A minha crença é que sim, estão havendo mudanças concretas, dá para se ver no tempo e tudo que tem acontecido em diversos níveis, né? Então, a gente tem que favorecer essa mudança positiva, né? A gente tem que contribuir positivamente, né? Sim, ativando esse sistema, com certeza. E também levando para as pessoas esse nível de consciência, que ele é capaz. Sim. E astrolábio? O espaço, ele se incumbe disto? Você tem grupos que auxiliam nesse sistema? Sim, a gente tem, é um centro terapêutico, que já existe há 21 anos, né? E a gente tem tanto trabalho individual para fazer esse trabalho de mudança de padrão emocional, mental, com várias técnicas meditativas e a gente tem os grupos, né? Onde a gente trabalha a mudança de um padrão de consciência naquela determinada condição e trabalha para o planeta também, para alteração de sistema de pensamento, de vibração planetária. A gente faz isso sistematicamente. Que bom! E deixe, por favor, para os nossos teleinternautas os seus contatos, o contato, então, do Espaço Astrolábio. Espaço Astrolábio, arroba terra, ponto com, ponto br, e o nosso site www.spaco, sem o ser cedilha, astrolábio, lábio de boca, ponto com, ponto br. E os telefones 3862-4316 e 3569-6113. Aqui em São Paulo está aparecendo no GC. E, Mônica, agradeço sua participação, muito obrigada. Muito obrigada. E para finalizar, uma pergunta. A mensagem final para o nosso teleinternauta. Sobre o Merkabah, o que você pode acrescentar aí a nível consciencial para as pessoas, por favor. A minha mensagem é que a gente tem um instrumento muito precioso, né, de meditação, de respiração. Esse é um dos instrumentos, né, e que a gente pode fazer a diferença na medida que a gente muda o nosso padrão de vibração. Isso vai contribuindo para os grupos que estão à volta e para o todo, para o maior, né. Então, a minha mensagem é a gente tem a capacidade de mudar a nossa vibração e mudar o maior. Que bom. Bom, e em duas palavras, o que é o sistema? O que é Merkabah? Merkabah é um corpo de luz, é um veículo de luz que faz a gente alcançar novos estados de consciência. Bem, vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Merkabah é um corpo de luz, 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 é